Música Carta enviada dia 6 de fevereiro de 2002 Caro Fedele, a paz de Cristo, fico muito agradecido por ter recebido resposta às minhas dúvidas enviadas algumas semanas atrás. Escrevo novamente ao Senhor. Um dos professores de meu curso de Direito, ao discutir a questão do surgimento e do desenvolvimento da sociedade, fez algumas objeções à história de Adão e Eva. Se Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel, e Caim matou Abel, de onde viria a esposa de Caim? Teria Caim cometido incesto relacionando-se com Eva? Quanto a essas perguntas, já li em sua página que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, dos quais a Bíblia menciona apenas alguns, como Caim e Abel. Mas mesmo assim gostaria de receber maiores esclarecimentos quanto a isso. Se toda a humanidade descendente de forma filial de Adão e Eva, como explicar a diversidade de raças, como os negros, os asiáticos, os indígenas e suas diferenças físicas? Quanto a essa objeção, nunca li nada a respeito. E confesso que fico sem resposta. Pensando um pouco, cogitei a seguinte hipótese. Os filhos de Adão e Eva espalharam-se pela terra e, ao longo de milhares de anos, foram adquirindo características próprias de suas regiões. Isso explicaria a diversidade étnica entre os povos, mas é uma hipótese cogitada por mim, e, portanto, não tenho certeza se essa está correta. Gostaria, então, que o Senhor me esclarecesse a respeito desses pontos, para que eu possa argumentar com mais clareza e, acima de tudo, com a verdade. Mais uma vez, agradeço a atenção e a cordialidade e rezo a Deus em sua intenção. Que nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Maria Santíssima, vos abençoe. Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado por rezar em minha intenção. Que Deus lhe pague essa caridade. Farei o mesmo por você. Respondo com prazer ao que você me pede. Como estudante de direito, você deve conhecer o princípio de que necessidade não tem lei. Isto significa que, quando é absolutamente impossível cumprir uma lei, ninguém pode ser condenado por isso, pois que a necessidade tira a liberdade e a possibilidade da pessoa agir de acordo com a lei. Como só existia a família de Adão, é lógico que os filhos de Adão e Eva ficavam obrigados a casar-se com suas próprias irmãs. Quando dava aulas em ginásio e algum aluno me fazia essa pergunta que você me colocou, jocosamente, perguntava eu ao aluno se um filho de Adão poderia se casar com a filha do português da esquina. É claro que isso era impossível, pois não havia esquina. Não existia o português e nem a filha do português. Logo, os filhos de Adão eram obrigados a se casarem com suas irmãs. Já na segunda geração, o casamento deve ter passado a ser entre primos. Quanto ao surgimento de várias raças humanas, isso deve ser explicado pelo fenômeno das mutações. Vários fatores, muitos ainda desconhecidos, podem afetar o código genético de uma espécie, fazendo surgir raças diversas dentro da mesma espécie. Veja, por exemplo, quantas raças de cães existem e como elas são variadas, dando a seus elementos aspectos tão díspares como entre um cão fila e um cão chihuahua. Entretanto, todos são cães. Da mesma forma, o código genético humano, sendo afetado de alguma forma, deu origem às várias raças humanas, que nem por terem características somáticas diversas, deixam de ser humanas. Portanto, todo racismo é condenável, pois as pessoas de todas as raças são naturalmente iguais. Incórdia e Azucemper, Orlando Fedeli A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL